Olá, você de casa! Olá, você de casa! Olha aqui pra esse vídeo... Olha aqui pra esse vídeo, é ótimo, né? A pessoa já tá assistindo a gente. Eu quis dizer que esse vídeo... Eu não sei. Já é uma tradição no canal. E nem a gente sabe o tamanho dessa tradição. Porque a gente nem organizar ele, a gente organiza direito. Porque eu tava olhando que o primeiro, a gente não considera o primeiro. Não. A gente considera o primeiro, o segundo. E o terceiro, a gente considera o segundo. E o quarto, a gente considera o terceiro. E esse, então, já que a gente considera o terceiro, a gente considera o quarto, o terceiro. Esse aqui é o quarto sendo o quinto. O que o Wally quis dizer é que a gente bagunçou na contagem desse quadro. Errado. Eu nem sei por que a gente tem que contar desse quadro. O que eu quero dizer é que a TV brasileira rende demais, amor. Pois é. Mas eu me acho injustiçada porque você tem uma torcida gigante que te ajuda com essas partes achar... E eu, não. Cadê seus amigos russos? Não tão assistindo nosso canal. Ah, engraçado, né? Engraçado. Também acho. E não tem ninguém na internet russa que faça essa compilação? Faça essa compilação de momentos vergonhosos da TV russa? Deve ter, mas eu não achei. Entendi. Mas você procurou? Procurei. E não achou? Não achei. Entendi. Mas foi um ano atrás que eu procurei. Pode ser que agora... Agora tem alguém preocupado com isso. Que essa vertente aí de consumo chegou lá. Será que porque eu procuro em português? É, mas é difícil. Não, mas realmente não achei. Não achei. Mas deve ter. Sim. Mas eu fico muito feliz com as sugestões que aparecem, cara. Porque me faz relembrar momentos que eu queria ter esquecido. E talvez eu esqueci justamente por conta do tamanho da vergonha. Quase que eu bato palminha pra sua piada, amor. Mas não é piada. É uma verdade, meu Deus. Sério que você queria esquecer? Você nunca queria esquecer nada de bobagem. De bobagem. Não, bobagem eu lembro. Gravado. Vergonha eu esqueço. Porque o nome do quadro é momento de vergonha. Quando a vergonha não é sua, você também lembra. Depende. E relembra. Depende. E gosta de relembar. Tem um vergonhômetro. Até um certo nível, eu falo, ah, legal, vamos rir. Tem um momento que passa. Hoje vai passar? Passa. Passa? A gente já vai passar de primeira. De primeira? Então assim, o primeirão. Vai ultrapassar os limites e já fica, ah. Beleza. Então se você tem alguma sensibilidade pra momentos de vergonha, esse vídeo não é pra você. Aconselho que você saia agora. Mas, se você curte ver pessoas se entranhando dentro de si, tamanha vergonha ocasionada por fatores externos, você está no vídeo certo. É aqui. E se você tem mais momentos de vergonha que você fala, putz, essa russa precisa ver essa confusão aqui. Deixa nos comentários que a gente prepara o próximo vídeo dessa história. Tá pronta, meu amor? Ai! Ai! Não, a gente nunca tá pronta, amor. Nunca, nunca. Não sei o que é pra vir. E dá uma olhada nos anteriores, porque tem bastante coisa legal também nos outros vídeos. Não tem mais café? Tem. Quer dizer, não sei. Talvez você... Teve a honra de receber aqui, ó. O último goleiro. Obrigada. Vamos começar? Vamos. Por uma pessoa que você já conhece, o Faustão. Ó, já tô vendo o Faustão. Sim, você conhece ele. Muito bom. Esse vídeo é muito antigo? Muito, eu não sei. Mas, enfim. Não é de ontem. É do passado. E eu tô muito triste, cara. Vamos fazer um vídeo só sobre o Faustão? Pra eu te falar... Vai pra aquela lista dos vídeos que a gente prometeu fazer. Ah, eu quero fazer um especial sobre o Faustão, porque esse ano é o último ano de Domingão do Faustão, em 2021. Não vai ter mais, né? Não. Por isso eles estão contratando Juliette. Será que vai ser o Domingão da Juliette? Acho que não. Caramba. É moral demais. É, é moral demais. Domingão da Juliette. Mas, no Domingão do Faustão, a gente teve esse momento aqui, eu não sei exatamente em que ano, mas onde a Alcione. A Alcione é uma cantora sensacional. Eu adoro as músicas dela. Então, quem tá assistindo a gente, provavelmente já conhece. E ela é muito famosa no samba. E ela é uma sambista, assim, das clássicas, que todo mundo ora como referência quando a gente tá falando de samba. Então, tem muita música que eu escuto que, você não sabe, mas é a da Alcione. Por exemplo, quando eu não puder pisar mais na avenida. Eu conheço essa. Então, deixa o samba morrer. Eu só conheço essa. Então, não é. É a mesma música, as duas. É que eu cantei primeiro o começo da música, depois é o refrão. E não é da Alcione. Não, é da Alcione, sim. Então, não faz muito sentido. É da Alcione, sim. E aí... Ai, se o olhe piadista... E aí, ela foi no programa do Faustão e tava o Chitãozinho. A dupla Chitãozinho e Chororó. Eu sei quem é. Chitãozinho e Chororó é os pais do... O pai do... Ele é o pai, né? É. Termina o teu raciocínio. Júnior... Sandy e Júnior. Isso. Só que eles não são os pais do Sandy e Júnior. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Calma. Um deles. Tô tendo em mente. Isso. Um deles é pai dos dois. O outro é tio. Mas como se fossem filhos. Ah, sim. A consideração ao amor deve ser incrível. Deve ser grande. E um deles, que é o Chitãozinho, tava ali, né? Era algum quadro. E aí tocou a música Evidências. Que tá ali junto com o Hino Nacional, com uma das principais músicas do cancioneiro brasileiro. Evidências. E nessa loucura de dizer que não te quero. Em algum momento de alguma festa, você já deve ter escutado essa música. Não, você tá no seu playlist, amor. Tá. Eu escuto, verdade. Então. E... Tudo que tá no seu playlist, eu conheço. Você sabe, é verdade. E aí, ela falou, nossa, eu adoro essa música. Gostaria muito de gravar essa música com você. Só que o Faustão, ele adora pegar as pessoas de surpresa. Porque ele é o dono do bordão, quem sabe, faz ao vivo. Aí ele falou, ah, é? Então canta um pedacinho aí. E aí, acabou? É aí que vem a vergonha, meu amor. Faustão, eu tava conversando com ele lá no camarim. Não sabia nem que ia tocar essa música. Eu falei, eu tenho vontade de gravar. É essa a música. É a música. Eu tenho vontade de ouvir na voz do senhor. Essa música é a música. É a música. Adoro essa música. Faz um trechinho aqui no Gongó, vai. Ela não conhece o hino nacional, então? Não pode apontar meu coração. Ai! Eita! Que situação! Mas cantou. Cantou. Não falou, não falou. Eita! Gente! Ou pode ser que ela estava só fazendo a base instrumental Para o Chitãozinho cantar também Às vezes a gente não sabe, né? Essa era a intenção dela Exatamente Complicado, né? Quer tomar uma água? Seguimos, vamos direto Toma um café aqui Amor, eu tinha certeza que eu já tinha te mostrado isso Porque é algo tão comum Porque sempre quando eu vejo um gringo Eu já falo para ele Nossa, você já viu o Van Damme aqui no Brasil? Às vezes eu falo isso antes de perguntar o nome Van Damme no Brasil? É, você sabe quem é o Joe Clodo Van Damme, né? O ator Cara, e eu fiquei pensando Sou criança dos anos 90, amor Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não mostrei esse momento Que também é um momento de muita vergonha O Van Damme veio nos anos 90 para o Brasil Ele passou vergonha no Brasil? Passou ao vivo Na TV aberta E é um negócio assim, mano Enfim Eu acho que eu também já te mostrei a Gretchen em algum momento Ah, sim Mas é também porque a galera comenta muito, né? A Gretchen É tipo meme, né? Sim, ela virou uma rainha dos memes aí Por conta das participações dela A dançarina, pelo que eu lembro Isso, ela E aí Gosto de plástica Gosto, ela curte Ela curte um procedimento Uma harmonização lá Que... Ela adora Ela está sempre ali por dentro dessas coisinhas E nos anos 90 Ele veio pro... Olha, se eu não me engano Acho que é bem comecinho nos anos 2000 Eu acho que é ali entre 99 e 2000 No máximo 2001 Ele veio pro Brasil Que ele foi pro Brasil? É, ele veio pro Brasil A gente está no Brasil, inclusive Não, já da decadência, né? Da carreira dele Ah, não, sim Mas aqui no Brasil ainda a galera consumia muito os filmes dele, né? Então ele era uma figura conhecida e famosa Os meninos colocavam os posters no plato Acho que sim, acho que sim Nossa, na Rússia é muito O Schwarzenegger, o Rambo e o Van Damme O Rambo famoso e o Stallone, né? É que é exatamente no... Do Rambo Do Rambo, assim É, não sei, acho que aqui fez mais sucesso com o Rock Quer dizer, acho que todos fizeram muito sucesso Stallone é... Eu sou fanzassos Um beijo Stallone está de me assistindo a gente Pronto Não falo mais, senão a gente nunca termina esse vídeo Exatamente Domingo Legal você já conhece Augusto Liberato também Nosso finado Gugu Sim, finado Gugu Finado Gugu Ele tinha um programa que era Domingo Legal Tinha aquela linhas de briga de audiência com o Faustão Inclusive Você vê que eles sempre estão ali na vergonha? Os dois Difícil ter um vídeo que a gente não fala de um ou do outro, né? Estão sempre aprontando Eu gosto deles É que eles são muito presentes ao vivo Ao vivo é muito fácil passar em alguma situação, né? De vergonha Falou vergonha, falou ao vivo E aí o Gugu falou assim Pô, vamos mostrar para o cara Um dos maiores produtos do Brasil Que é a bunda Não sei se ele já viu uma bunda antes Aí ele falou Pô, Gretchen, vai lá Usa sua bunda no Van Damme E aí é isso aqui Já é constrangedor, né? De você falar assim para alguém Tipo, você acabou de chegar no meu país Olha essa bunda balançando ao vivo aqui Amor, naquela época podia, né? Ela podia E essa música é dela Como ela dança, hein? Ela dança Ele está tentando entrar na brincadeira É, não só na brincadeira, eu acho Aí já chama o Gugu Já mete um trizal E aí o Gugu fala alguma coisa no ouvido dela Do tipo, provoca ele Ela esfrega Aí ele já ficou todo Ele bem provável, ele provocou ela Caramba Aí ela falou para ele, né? É Nossa, cara Eu não lembrava que era tão grande esse momento Demora demais E ele está tipo Uhum, uhum Aham O cara fala em português, né? Beleza Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o sorrisinho Ele não sabe o que fazer É, lógico que não E o cara está falando alguma coisa Está traduzindo alguma coisa O cara está nervoso É Vai lá dançar E a plateia vai loucura Vai loucura Ah, meu Deus Será que é começo de 2000? Esse jeans está muito fora da moda, hein? Olha o Gugu Olha o Gugu O Gugu provoca muito Nossa, que baixaria, Gugu O que é isso, Gugu? O que é isso, Gugu? Olha o Olha Aí ele se entrega, né? Meio que Nem disfarça E o Gugu fica apontando e rindo Caramba Nossa Ai, 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 ai Falei que ia ser forte hoje, hein? É, bem forte Ele caiu no golpe Foi O golpe está aí, amor Quer quem quer É Mas eles estavam esperando exatamente isso Lógico A música não ia parar enquanto Enquanto alguma coisa não entumecesse Enquanto o Andami não se entregasse E essa foi a história de quando o Andami ficou duro no Brasil Mas ele provavelmente pensou Ai Brasil, ninguém vai ver Tem quantas pessoas nesse país? Oito? Não É que eles gostam também Vou, sei lá Vai pro Japão fazer um comercial muito bom Maluco Porque ninguém vai ver É É É só no Japão mesmo, hein? Ai, 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 ai Ai, Van Damme Mas isso é vergonhoso Poxa vida, se não é vergonhoso Esse vídeo vai render, hein? Vai, né? Uhum Não é difícil retomar o rumo depois disso? Mas vamos retomar Vamos retomar E aí é que, amor Nossa, hoje tá vergonhoso demais Eu não sei Esse é o último, tá? Porque Tá bom De vergonha Tá bom E aí depois eu vou perguntar se as pessoas querem Mais É, mais Ah, mais vergonha Isso, traz vergonha Aí é que Adoro esse cara Nossa Isso Ele sem fazer nada, eu já passei uma vergonha É, então Desculpa, gente, que gosta dele Mas ele é meio constrangedor É isso Ele é um cara constrangedor por si só As atitudes dele já constrangem muita gente Às vezes ele nem é intenção Ele já sai constrangido Não, ele só fala Ele só tá falando Ele só solta E aí ele tava aqui com o médico Eu esqueci o nome desse doutor, cara Mas enfim, ele tava com esse médico E aí ele quis fazer uma piadinha Aí sabe o que? Mas a piada não entrou E você fica insistindo na piada? Hein? Hã? Hã? Aí, engraçado porque isso, sabe? Pegou? Aí, ficou engraçado É, isso A vida é feita de encontros e despedidas Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de despedida Tão emocionante, tão sufrida Sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo Despedida da Clara com o ovo Mas aí, ela só não é tão triste Porque a Clara chega pro ovo e fala assim Não fica triste, não A gente se vê dentro do bolo A gente vai se encontrar dentro do bolo Agora, você imagina o encontro da Clara com o ovo Dentro do bolo Infelizmente, o homem ainda não foi capaz de inventar Uma câmera que mostre esse encontro Da Clara dentro do E o ovo Dentro do bolo Doutor Calil Se você imaginou esse encontro A gente hoje Tem imagens impressionantes Que a gente vai mostrar Que podem salvar vidas Doutor Calil Tava essa cara De um encontro de Clara com o ovo Dentro do bolo Oi? Esse comente problema Não deu muito certo Eu vou ser a mais feliz É porque eu não dei O doutor ficou vermelho até A gente tá Não, a gente tá Mas ele tá Tadinho Gente Eu não acredito Até doeu aqui Não é? De nervoso Tô com câmera Significante na grade Sim, na grade Claro Diário Eu lembro que ele tava Isso a gente viu ao vivo Sei lá Um programa de vacinação Alguma coisa E ele ficou pulando lá Ah, dançando Nossa, eu lembro Essa vergonha a gente passou junto ao vivo Nossa Aí eu me apaixonei Pelo esse cara Ah, esse cara ganhou meu coração É Bom, é isso gente Se vocês gostaram desse vídeo Não deixem aqui de comentar Colocar um like Se inscrever no canal Caso você seja novo E pô Põe uma sugestão aí O que mais que a gente pode mostrar pra Dacia De vergonhas Da TV brasileira Eu sei que esse veículo Não decepciona a gente E que com certeza A gente tem Bagagem pra fazer essa série For mais uns 40 anos Eu acho que Inclusive Você nem fez A metade dos comentários Que a galera falou Não, não Tinha mais coisa aqui Mas aí Eu não sei se eu aguento Chegar até o final Nossa, mas esse último Você sabe, né Que eu tenho queda por esse cara Eu sei Por isso que eu deixo Esse aqui vai ser a cereja do bolo Mas foi um vergonha Vergonhosa, vai Opa Não merece um joinha aí? Mas assim Sinceramente Por Van Damme Eu senti Eu senti dó Porque É aquilo que você falou Às vezes o cara não tá nem aí, né Eu pensei Não é? O Brasil? Ah sim, não Mas é porque ele foi provocado Bastante É Insistiram na provocação Insistiram muito Porque demorou pra ela parar de dançar Enquanto o negócio não aconteceu Ela não parou Meu, gigante vídeo Pra ela dançar Já, tá bom Ele já viu o bumbum dela É Ficou lá É É É É É Porque não tem o que você reagir O que você faz? Você bate palma Ai, parabéns Pô, bacana É É isso, pessoal Ficamos por aqui Até a próxima em algum momento A gente não fez, acho que nenhuma de Ana Maria ainda Mas deveria ter Vai ter Eu tinha separado até pra hoje Mas eu não Quer ver um da Ana Maria então? Já pra Não, não, não Vamos fazer só de Ana Maria? Só de Dá Dá? Dá Eu amo ela Eu também amo, cara Cara, Ana Maria Se você estiver junto com o Stallone vendo esse vídeo Um beijo pra você também, cara Mas sem brincadeira Eu amo a Ana Maria Eu também Eu amo ela Eu adoro Pra mim é uma das melhores apresentadoras da história do Brasil Talvez ela esteja ali junto com a Hebe Concorrendo pela primeira posição Mas pô, sou muito a Ana Maria Eu gosto bastante dela Eu também Ela se comunica com ninguém E cada momento daqui, ó Dá duas orelhas Um beijo, Ana Maria Eu conheci a Ana Maria Você conheceu a Ana Maria? Eu conheci Ficou com outro dia essa história Mas eu conheci a Ana Maria Então foram momentos vergonhosos com a Ana Maria Você contou essa história Eu conto a história do dia que eu conheci a Ana Maria Caramba Eu não sei o que eu conheci Eu não sei o que eu conheci Tchau Tchau